Fala galera aí que acompanha o canal, tudo bem com vocês? Eu sou Franciella Albertini, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Gente, olha, estou aqui para contar para vocês uma novidade. Para quem acompanha aí o canal, sabe que um dos conteúdos que nós temos é plantas. E nós temos aí na playlist de plantas as árvores frutíferas que nós temos aqui em casa, que são cultivadas em vaso. Então, olha só, vou mostrar aqui para vocês o nosso pé de amora maravilhoso. Olha como ele está carregado, gente. É a coisa mais linda e uma bênção esse pé de amora. Todo ano ele dá frutos. A mel adora, né gente, que é a nossa coelhinha. Ela adora os bentivis, os passarinhos aqui adoram. E olha só, e é docinho, docinho, delicioso. E é cultivado aqui no vaso, um vaso de material de polipropileno. E nós temos também aqui, ó, o nosso limão. Limão galego. O ano inteiro a gente tempera a salada com os limões, também no vaso, mesmo material do vaso da amora. E olha, ele está cheio de flor. Está vindo um monte de carga de limãozinho. Olha que bênção. Quem falou, não tem espaço em casa, né, para colocar uma árvore frutífera. É só plantar em vaso. Olha que bênção. E aí, vocês não sabem da maior. Esse daqui é nosso pé de tangerina. É tangerina comum. Já faz uns 4, 5 anos que ele está aqui. E ele nunca deu carga. E essa semana nós ficamos muito felizes, imensamente felizes. Porque dá uma olhada aqui, galera. Vem comigo aqui, ó. Desse lado aqui, acho que vai ser melhor para ver. Dá uma olhada. Que coisa mais linda é essa carga de tangerina que está vindo aqui no nosso pé. Gente, fala se não é uma bênção. Olha quanta tangerina está vindo. Olha lá. Que graça. Olha só, gente. Mas nós ficamos muito felizes. Porque já fazia muito tempo que ele estava aqui e nunca tinha dado sinal de que ia produzir. E agora ele está produzindo. Olha. É uma bênção, não é? E aí a gente está passando aí para compartilhar com vocês essa novidade aqui de casa. Que é esse pé de tangerina que está carregadinho de tangerina. Olha aqui. Nós estamos ansiosos para saber se ele vai segurar essa carga. Como que vai ser. O marido aí já comprou esse fertilizante, ó. Da Forte Frutas. Ele é ideal para o crescimento e floração e frutificação. Aí aqui, olha. Nas recomendações, está escrito que dá para colocar em frutíferas e em vaso também. Tem toda a dosagem aqui, tudo certinho. Nós estamos procurando cuidar bastante dele. Para ver se vai segurar essa carga. E daí, você acompanha a gente aí no canal. Que conforme as tangerinas forem crescendo, a gente vai contando aí para vocês como é que está sendo. Olha, esse daqui é a nossa lixia também. Está há uns 4, 5 anos aqui. Ela já quase morreu. Nós podamos ela. Agora ela está toda brotando. Ela ainda não deu lixia. Nós estamos ansiosos aí também, esperando que tudo tenha um momento certo, né? A gente tem que aguardar aí que em breve ela vai dar e nós vamos compartilhar aí no canal. Gente, então olha, essa é a novidade aqui de casa. O nosso pé de tangerina no vaso está produzindo. Então aí, ó. Para você que quer plantar, cultivar uma árvore frutífera no vaso, a gente tem que ter paciência, galera. Porque cada planta tem o seu tempo. Como eu disse aqui, ó. 4, 5 anos de gente esperando, ansioso para ver se ia dar. Já pensamos até em mudar, tirar ela daqui e colocar outra mora. Porque a mora sempre dá. Mas nós resistimos, esperamos. Adubamos com aquele adubo que nós mostramos aí para vocês. E nós estamos aqui muito felizes com as nossas frutas aqui. E agora, olha que gracinha. Dando frutos, gente. Então acompanha aí o canal que nós vamos contando para vocês conforme ela for crescendo. Como é que vai ser, né? Se ela vai madurar, se o pé vai segurar essa carga. Um grande abraço a todos, gente. Se você gostou aí do vídeo, não deixa de deixar o seu like. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.